Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos lá na nossa aula de língua portuguesa. Como posso reclamar de algum produto ou serviço? Vamos para o nosso livro 2, na página 66. A página 66 é uma tarefa que vocês vão fazer em casa, ok? Mas eu vou explicar para vocês agora. Na página 17 do material de apoio, você vai encontrar uma carta de reclamação que foi dividida em partes. Destaque cada uma das partes, descubra a ordem adequada delas e cole-as no espaço abaixo de forma organizada, para que o texto faça sentido e mantenha seu propósito. Então nós vamos aqui na página 17, deixa eu abrir aqui do material de apoio para mostrar para vocês, os trechinhos da carta. Lembrando, como que é a ordem para poder escrever uma carta, turma? Como é que eu inicio sempre uma carta? Que nós vimos lá com a data, cidade, a data, que estão as partes, ok? Da minha carta. E aí você vai colocar em ordem. Como que eu vou me localizar para saber a ordem? Eu sempre sei que a carta vai começar com a carta vai começar com a data e o local. E aí depois eu vou fazer a saudação, vou cumprimentar para quem vai a minha carta, né? Vou dizer ao senhor diretor ou ao dono. Então vamos localizar essa parte. Aí eu vou ver o contexto. Sempre ela vai começar. Eu vou me apresentar com relação ao produto ou serviço, vou explicar o problema e aí eu vou assinar, fazer a despedida e assinar a carta, certo? Pensando nestes trechos, nesta ordem, você vai recortar e colar na ordem certa, ok? Então agora nós vamos falar sobre pronomes. O que são pronomes quinto ano? Nós já aprendemos substantivos, adjetivos, adjetivos. Hoje nós vamos ver essa classe que se chama pronomes pessoais. Vamos ver lá. As palavras utilizadas para designar as pessoas do discurso são chamadas pronomes pessoais. Além de eu, nós e ela existem outros, observe. Eu, nós indicam a pessoa que fala. Então eu estou falando, nós estamos ouvindo. Então quando eu coloco nós, eu estou me inserindo na situação. Então a pessoa indica quem está falando. E tu, vós, você e vocês indicam a pessoa com quem se fala. Então eu estou me referindo a outra pessoa. Eu estou falando com outra pessoa, ok? Ele, ela, eles, elas indicam a pessoa de quem se fala. Então eu estou falando com uma outra pessoa, mas me referindo a um terceiro ainda, ok? Isso são os pronomes pessoais. Agora eu tenho os pronomes de tratamento, tratamento. Existem maneiras mais cerimoniosas de nos referirmos as pessoas, as pessoas, utilizadas geralmente em situações muito formais e em documentos escritos. Os pronomes de tratamento são utilizados geralmente para nos referirmos a autoridades e em situações formais em que queremos demonstrar respeito e cordialidade. Então quando eu vou escrever, principalmente de uma maneira formal, quando eu quero reivindicar algo, falar com alguém que esteja acima de mim, por exemplo, eu uso pronomes de tratamento principalmente para que a minha escrita, a minha fala fique mais cordial, mais cerimoniosa, certo? Não é uma coisa coloquial, como eu falo com um colega, com um amigo, com uma pessoa da minha família, falo de uma forma mais coloquial. Então olha lá, observe alguns casos. Vou apontar com o mouse para poder te acompanhar, ok? Senhor e senhora, abreviatura aqui do lado. Quando eu utilizo senhor ou senhora, quando eu quero fazer um tratamento respeitoso. É muito comum senhor e senhora, quando a gente fala com uma pessoa mais idosa, normalmente, tem muitas pessoas que se referem a pai e mãe usando esse termo, senhor ou senhora, ok? Vossa alteza. Agora já são termos que a gente não utiliza tanto, até porque no nosso país nós não temos príncipes, princesas, duques ou duquesas. Isso aqui lá na Inglaterra é um grande exemplo, que temos a família real lá da Inglaterra. Então quando fala lá a duquesa Kate Middleton, o príncipe William, então se refere sempre a vossa alteza, a duquesa Kate, ou a vossa alteza, o príncipe William. Sempre pode reparar nos jornais que as pessoas se referem mais a esta forma, tá? Vossa excelência. Se a gente fala quando se refere a autoridades, altas autoridades, como o presidente da república, ministros, deputados e embaixadores. No nosso país, nós temos o presidente que se chama Jair Bolsonaro. Quando se refere a ele, se refere como vossa excelência, o presidente Jair Bolsonaro, vossa excelência, o presidente da república, certo? É desta forma que a gente utiliza. Temos o vossa magnificência, reitores de universidade. Quando você quer escrever uma carta para o reitor da universidade, às vezes pedindo uma bolsa de desconto, ou requerindo alguma outra melhoria para a sua faculdade, ou reclamação da faculdade, você vai escrever para ele, vossa magnificência, reitor José da Silva, né? Vai falar com o reitor. Vossa majestade. Quando se refere a rainha, reis, imperadores e imperatriz. Então, lá em cima a gente fala vossa alteza para príncipes e princesas. Quando eu vou falar da rainha, eu vou falar a vossa alteza, a rainha Elizabeth. Aqui em cima, aqui embaixo nós estamos, ó. Então, quando eu vou falar do príncipe William, eu falo vossa alteza, o príncipe William. E quando eu vou falar da rainha, vossa majestade, a rainha Elizabeth, certo? Vossa reverência. Quando eu falo de sacerdotes ou autoridades religiosas. Vossa santidade, quando se refere ao Papa. Atualmente, nós temos na igreja católica o Papa Francisco. Quando vai se referir a ele, as pessoas falam a vossa santidade, o Papa. Certo? Vossa senhoria. Há outras autoridades. Meretíssimo. É muito comum usar, principalmente nos tribunais de justiça. Porque quando está se referindo aos juízes, né? Os advogados, os promotores. Quando eu vou falar com os juízes, eles se referem a meretíssimo. E você, que é um pronome de tratamento informal. Para amigos, familiares e colegas. Então, é muito comum o pronome de tratamento você. Quando eu falo assim, você já fez a lição de casa? Você vai comigo na padaria? Né? Ou quando a gente usa muito o termo senhor e senhora, ele também é um termo... É muito comum o pronome senhor e senhora. Como eu disse no início da aula, né? Falo, vó, a senhora pode ir comigo à padaria? Tem muitas famílias e é comum ainda se usar esse termo quando se refere a pessoas mais velhas dentro de casa. Ok? Uma forma mais educada de se referir às pessoas também. Não é? Vamos então para as atividades e praticar os pronomes que nós aprendemos agora. Leia a carta de reclamação a seguir e complete com os pronomes pessoais adequados. Os pronomes pessoais, quais são? Aqui são os de tratamento. Os pessoais que nós vimos são o quê? Eu, nós, tu, vós, você, vocês. Ele, ela, eles, elas. Esses são pronomes pessoais. Ok? Então, nessa atividade nós vamos completar com pronomes pessoais. Então, essa carta foi enviada da cidade de Blumenau no dia 14 de junho. Para quem? Quem é o destinatário? Serviço de atendimento ao consumidor da empresa CompreTudinho. No dia 10 de junho, meu pai e eu estivemos na loja CompreTudinho, no centro de Blumenau, para comprar um presente de aniversário para minha irmã. Tananã, estávamos. Então, aqui é nós. Nós, nós, estávamos em dúvida sobre o que escolher até que um vendedor nos atendeu e sugeriu uma mochila escolar bastante moderna, com bateria para carregar o celular e fone de ouvido embutido. Tananã nos explicou. Ele, ótimo. Ele nos explicou que o produto é uma novidade e que está fazendo muito sucesso entre adolescentes. Nós, né, Tananã, gostamos? Então, nós gostamos da sugestão e decidimos comprar a mochila. Entretanto, o presente deixou minha irmã muito decepcionada. Ela gostou. Ótimo. Ela gostou muito quando abriu, mas depois, isso, ela percebeu que a bateria não funcionava e que o cabo do fone de ouvido embutido não alcançava os ouvidos. Isso é uma vergonha. Nós fomos até a loja, né, nós fomos até a loja para trocar a mochila, mas o gerente se recusou a fazer a troca. Tananã explicou. Ele, o gerente, ele explicou que a embalagem já tinha sido aberta e, por isso, não poderia aceitar o produto novamente. Como? Eu, exatamente, poderia saber dos defeitos se não abrisse a embalagem? Espero que reconheçam o problema e troquem o produto ou nos devolvam o valor pago. Aguardo o retorno, atenciosamente, Felipe Melo Soares Júnior. Aí tem o e-mail dele, né? Então, aqui foi uma carta de reclamação. Percebam bem que ele colocou a data, o destinatário, ele falou a relação dele com o produto, explicou o problema bem certinho e assinou, né? Colocou ele como remetente e fez a assinatura dele. No exercício, aqui, ó, o objeto digital, antes de eu explicar o próximo exercício, é uma tarefa que vocês farão em casa, sobre pronomes de tratamento. Por exemplo, aqui, vou clicar no, aqui, 3. Vocês vão ler um por um em casa, ok? 4. Vossa reverendíssima, para os padres, o tratamento dado é vossa reverendíssima, ok? Então, a tarefa, uma delas é ler o objeto digital que estará no seu livro digital, combinado? E, por fim, o exercício 2, que você também vai fazer em casa. Se você fosse do serviço de atendimento ao consumidor da empresa, compre tudinho, como resolveria a situação de Felipe? Responda a carta e proponha uma solução. Então, você vai fingir, né, imaginar que você é o serviço de atendimento, o gerente lá do serviço de atendimento e vai responder a carta do Felipe. Como que você vai sugerir a resolução do problema? Você vai guardar essa carta e vai apresentar para a sua professora ou professor quando retornar às aulas. Combinado, turma? Obrigada pela aula de hoje. Se cuidem. Tchau!